Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Descansaram bastante, brincaram bastante no final de semana? Curtirão a família? Estão preparados para mais uma aula? Vamos lá? Vamos? Então, tá bom! Bom, hoje a nossa aula será sobre as páginas 50, 51, 52 e 53, lá da família dos 5. Olha aqui os 5 morando na frente. Mas, antes de começarmos, eu quero saber como foi a pesquisa de vocês. Vocês lembram lá da nossa última aula? Que vocês teriam que pesquisar palavrinhas onde a letrinha R morasse juntinha uma da outra? Olha, o R e R. Pesquisaram? Encontraram muitas palavrinhas? Depois eu quero ver essa lista, combinado? Mas, lá tinha uma pergunta. Vocês encontraram palavrinhas onde o R e R está no início da palavra? Encontraram palavrinhas onde o R e R está assim, olha, morando juntinhos lá no começo da palavra? Não encontraram, né? Porque não existe palavrinhas onde o R e R moram lá no início da palavra. No início da palavra só pode ter uma letrinha R. Combinado? E, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma música. É uma música muito legal. O nome dela é Hora Bolas. É uma música que parece uma brincadeira de perguntas e respostas. Vamos lá? A professora vai colocar a música para vocês e a mãe também pode colocar na casa de vocês, tá bom? Pode pegar na internet ou vocês podem usar o CD que a professora mandou lá no começo do ano, tá bom? No CD é a música de número 3. Então, vamos lá. Oi, oi, olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. E onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. E esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Agora que vocês já ouviram a nossa música, vamos fazer algo muito importante. Vamos colocar a data lá nas páginas que vamos fazer hoje. Hoje, dia 20 do mês 4 do ano 2020. Feito isso, vamos começar. Eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão encontrar e pintar algumas palavrinhas que a professora vai falar. Combinado? Então, vamos lá. Primeira palavrinha. Primeira palavrinha que vocês irão encontrar é a palavrinha bola. Olha aí o som da palavrinha. Bola, bo, bo. Para ter esse som, eu preciso de quais letrinhas? Olha aqui, o B com O, que é o Bó de bola, é o Bó de boneca, é o Bó de boi. Encontrem aí a palavrinha bola. Depois, vocês vão encontrar a palavrinha menino. Menino. Olha o primeiro som, o M, é o som do M com E, muito bem, parabéns para quem aceitou. É o M de meia, é o M de melão. Depois do menino, vocês vão encontrar a palavrinha. Olha aqui o C com A, que é também o C de carro, é o C de cabeça. Depois, é a vez da palavrinha rua. Olhem aqui. Rua. E, uma palavrinha cidade, olha, se, se, é o som do C com I, parece o som do S, né? Mas, aqui, olha, a letrinha C, tem o som do S. Se, se, de cidade, de cimento e de cipó. E, depois, a palavrinha floresta, que começa com F e termina com A. Muito bem. E, agora, uma palavrinha muito especial, que é o nome do nosso país, quem sabe? Olha só, Brasil. Pintem aí a palavrinha Brasil. E, por último, a palavrinha planeta. Planeta, que começa com P e termina com A. Muito bem. Agora, vamos ler essas palavrinhas? Vamos. Olha aqui, ó. Bola, menino, casa, rua, cidade, peraí, floresta, Brasil, e planeta. Agora, vocês terão que, assim como na música, responder algumas perguntas. E, para isso, para saber a resposta, vocês vão consultar a música ou podem seguir as dicas, olha, que tem aí do ladinho. Então, a pergunta de número 1. Onde o menino mora? O menino mora na... Olhem aqui. É uma palavrinha com quatro letras, começa com C e termina com A. Número 2. Número 2. Onde está a casa? A casa está na... Olha aqui. É uma palavrinha que começa com R e termina com A. E no número 3. Onde está a rua? A rua está na... Olha aqui. A palavrinha começa com C e termina com E. Muito bem. Depois, nós vamos fazer uma atividade muito legal. Nós vamos brincar com a palavrinha bola. Vamos lá? Aqui, olha, vamos ler juntos. Bó-la. E aqui, vocês vão desenhar uma bola. Depois, vocês vão trocar a letrinha B, que é a primeira letrinha da palavrinha bola, por outras letrinhas. E aqui, olha, nós temos a letrinha C, letrinha M, S e G. E aqui, olha, a palavrinha bola já está sem o B. Vocês vão colocar essas letrinhas aí para formar outras palavrinhas. E depois, irão escrever aqui, olha. Olha, vamos fazer juntos? Vamos? Então, vamos lá. Aqui, olha, a professora tem qual palavrinha? Bó-la. A professora vai tirar a letrinha B. Para ficar igual na pochila de vocês. Nós vamos, então, colocar aquelas letrinhas lá para formar outras palavrinhas. Primeira letrinha é a letrinha C. Aqui, olha, a letrinha C. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Isso. Vamos ler a palavrinha? Co-la. Então, com a letrinha C no comecinho, formou cola. Escrevam lá na primeira linha. E depois, vamos para a próxima letrinha. E depois, vamos para a próxima letrinha, que é a letrinha M. Vamos colocar a letrinha M. Olha aqui. Tiramos a letrinha C, colocamos a letrinha M e ficou mola. Agora, vamos tirar a letrinha M e colocar a letrinha S. Olha aqui. A letrinha S ficou sola. E, por último, a letrinha G. E, assim, nós formamos outras palavrinhas só trocando a primeira letrinha. Ficaram, então, cola, mola, sola e gola. Combinado? Certinho aí? Vamos para a próxima tarefa. Aqui, olha, é uma tarefa bem parecida com essa. Nós temos aí, olha, a palavrinha BOTA. Qual é a letrinha da palavrinha BOLA que devemos trocar para formar a palavrinha BOTA? Olha, vamos ouvir as palavrinhas BOLA, BOTA. Qual é a letrinha que nós temos que trocar? Descubram aí e façam, tá bom? Aqui, olha, no número 2, nós temos 3 palavrinhas. E são palavrinhas bem parecidas. BOTA, BOTA, BOTE e BOTO. O que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir o que elas têm de igual e depois vão pintar, vão marcar as letrinhas que mudaram em cada uma das palavrinhas. Então, olha aqui, sabemos que as 3 primeiras letrinhas de todas as palavras são iguais, que é o B, o O e o T. Mas, as letrinhas finais são iguais? Não, não são iguais, né? Então, vocês vão pintar, vão marcar essas letrinhas que mudaram aí nessas palavrinhas. No número 3, vocês vão ligar a imagem ao nome certo. Olha lá, BOTE. Vamos pensar, vamos falar a palavrinha e pensar, olha só. BOTE. Termina com qual letrinha? Termina com E. Então, qual dessas palavrinhas a letrinha final é a letrinha E? Então, olha só, liga o BOTE lá na palavrinha correta. Depois, aqui, olha, BOTO, BOTO, TOTO. Termina com O. Então, vocês devem ligar o BOTO lá na palavrinha que termina com O. E a última imagem é a BOTA. BOTA. Termina com A. Então, liguem lá na palavrinha onde a última letrinha é a letrinha A. Feito isso, finalizamos as nossas atividades de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijinho da professora. Tchau. 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 Tchau.